E que os cães são inteligentes a gente sabe muito bem, mas você já parou para pensar sobre a capacidade deles de aprender novas tarefas? Difícil essa, né? Mas a gente vai exibir uma reportagem agora que vai responder essas dúvidas. Olha só. Que eles são os melhores amigos a gente já sabe. Mas quando se trata de inteligência canina, o que é da natureza do animal e o que pode ser ensinado? Esse doguinho viralizou depois de ajudar o dono a lavar a calçada. O cão tem a capacidade de aprendizado visual, né? Então o cão no seu bando ou no meio que ele vive, ele acaba aprendendo certas situações, né? E com certeza com o adestramento fica muito mais fácil. A gente vai positivar, recompensar as coisas que a gente mais quer e começar a negativar o que a gente não quer. É um caminho bem mais curto para o aprendizado do cão. Por conta própria, o cão consegue aprender algo só visualizando, por exemplo? Consegue sim, né? O cão, principalmente pelos seus instintos, são particularidades de cada raça que vem buscando, né? Mas também o cão, ele é totalmente visual, ele vai aprender por experiências próprias. Ralph sabe dar a patinha, sentar e só anda perto do dono. Habilidades que foram ensinadas. Mas tem algo que não precisa de adestramento. É a sensibilidade canina. Os animais são sencientes, ou seja, capazes de identificar sentimentos, sem que você precise externar. Os cães são muito sensitivos, então a nossa energia reflete muito no cão. Até cães que têm muita alternância de energia dentro de casa, muita mudança de humor, são cães que acabam tendo uma predisposição a mais a ter comportamentos negativos. Todo mundo já passou por aquele dia que está mais triste, o cão fica mais quietinho, vem, se chega, faz mais carinho. Então o cão, com certeza, é muito movido pela energia das pessoas. Quando se trata dessa relação de amizade entre homens e cachorros, é importante lembrar que eles não nasceram só para nos servir. E nós temos que ficar atentos às necessidades deles. Por exemplo, um passeio no fim do dia é importante para aliviar o estresse. Guilherme sabe que os cães são muito inteligentes, mas investiu em aulas de adestramento para o COBE, para ter tranquilidade durante os passeios. Os cães da raça pitbulls sofrem muito com preconceito e, para evitar situações desagradáveis, ele treinou o melhor amigo. No adestramento, a gente começou com 60 dias, então ele era bem pequenininho e, mesmo assim, a evolução dele era a cada aula. Então eles, com certeza, conseguem aprender muita coisa. E você acha que ele reconhece sentimentos? Também. O pitbull é uma raça que eles são muito parceiros. Eles são dominantes, mas, ao mesmo tempo, são muito parceiros, muito companheiros. Então, com certeza, acredito que eles têm sentimento, sim. Legenda Adriana Zanotto